Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressão física. No BBB, a agressão gera expulsão e a decisão foi tomada. O Marcos está eliminado do BBB 17. É o que circula nas redes sociais. Hoje, eu abri o meu Facebook, mais de 5 ou 6 postagens no feed de notícias ali só falavam disso. Marcos foi expulso do BBB 17. É o que a mídia tem para te mostrar. Tem um dito, você pega uma panela com água, coloca água dentro da panela e coloca um sapo lá dentro. Você vai esquentando essa água. De acordo com que a temperatura vai subindo, o sapo vai tentando se adaptar à temperatura da água. Até que essa temperatura se exceda, fique extrema e o sapo morre. Ele foi o que? Tentando se adaptar, se adaptar, se adaptar e morre. Pegue a mesma panela e ferva a água antes e jogue o sapo lá dentro. O que ele vai fazer? Ele vai pular. É isso que acontece. É isso que a Globo faz com você. A Globo vai massageando o seu cérebro. Vai massageando, massageando. Até depois ele dá pancada no seu cérebro. E você não está sentindo. Porque foi amassageado primeiro. Então, você vai tomando essas pancadas. Essas pancadas você vai achando normal. Então, o Tiago Leif, coitado do Tiago Leif, o Pedro Bial saiu e deixou essa barca furada para ele. Que é um programa que a população em si já se conscientiza que não vale de merda nenhuma. E não sei por como que ainda dá audiência a essa merda. Dá audiência porque tem baixaria, sexo e fofoca. Tudo que brasileiro gosta, ou a maioria, baixaria, sexo e fofoca. É o que tem no Big Brother. Essas pessoas gostam disso. Meu. Quando coloca algo educativo na TV, um documentário sobre como surgiu a internet, sobre como surgiu o computador, sobre matemática, sobre química, física, ninguém quer saber disso. Porque é chato. Realmente é chato. Mas é importante. Mas aí coloca um BBB, as pessoas ficam ali, vidradas, torcendo, né, para o seu personagem que ele ganha, que sim, são personagens. O Big Brother tem um roteiro que você segue aquilo ali. Né? Aí, seguindo ali o site da Globo, o que eu percebi? A Odebrecht diz que o Lula recebeu dinheiro em espécie. Aí, para tirar de foco essa notícia, o que eles fazem? Vamos eliminar o cara, vamos tirar o cara que vai dar mais audiência, vamos explodir a internet, todos os veículos de comunicação com essa notícia de que Marco foi expulso do BBB. E é isso que o pessoal está falando. Ninguém fala de Lula, ninguém fala de Odebrecht, ninguém fala de dinheiro em espécie que Lula recebeu. É o que circula. E é assim que você está sendo doutrinado pela Globo, através dessas notícias mentirosas. Porque sim, são mentirosas. Você dá mais importância a um cara que saiu do Big Brother, do que a economia do país, do que a educação, do que a melhoria da saúde, da segurança, né, assistência social. É mais importante um programa de TV do que essas coisas. Olha onde nós fomos parar. Olha onde você foi doutrinado. Ah, que é violência contra a mulher. Aquilo é tudo forjado, cara. Você não pode não acreditar em mim. Eu que não assisto a essa merda, essa bosta, eu sei que aquilo tudo é programado, é preparado. No começo já sabe quem vai ganhar em tudo. Tem gente que arruma uma merda dentro do programa e não sai. Você pode, meu pai, coitado, assiste esses negócios, eu sei porque eu tento convencer o pessoal para não assistir. Eles assistem, enfim, dá audiência para isso. Foi na internet, votou sete vezes um cara para o cara sair, o cara ficou. Enfim. Então eu acredito que existe a manipulação. Aí aquele Zemaia, né, foi e abusou sexualmente de um assistente da Globo. E o que as mulheres da Globo fazem? Né, mexeu com uma, mexeu com todas. Mas não fala o nome do cara. Não sei se o cara foi afastado, sei lá, enfim. Ele deveria ter sido demitido por um assento sexual. Mas não. O Zemaia, o Zemaia, o galã da Globo não pode mexer com o cara. Mas coitada da mulher. A culpada é a mulher. Aí a culpa disso tudo são os homens. As mulheres, né, estão culpando todos os homens por assediarem as mulheres todos os dias. O Zemaia é apenas uma vítima disso aí. Desse costume, né, desse machismo que existe no meio dos homens. O Zemaia só é mais um pobre coitado, né, que sofre disso aí. Então ele acaba abusando da menina, vai lá, passa a mão na periqueta da menina. E a menina que é culpada. O Zemaia é inocente. É o que nós temos. E isso está massificado na cabeça das pessoas. E quando você vai debater isso com alguém, Ah, seu fascista! Né? Seu preconceituoso, seu machista! As pessoas falam isso de você. As pessoas não querem ouvir a verdade. Não querem saber da verdade. Querem ouvir aquilo que agrada a elas. Se você falar que BBB é uma merda, a pessoa vai te xingar. Ela quer ouvir que o BBB é um programa bom, um programa legal, de entretenimento. Mas não passa nada de evolutivo para a vida da pessoa. Não passa nada que você vá ganhar alguma coisa na sua vida. São horas em vão que você passa em frente a uma televisão. É melhor você assistir um seriado, assistir um documentário, um filme, alguma coisa que é mais produtivo do que você assistir um BBB. Ou qualquer outro programa que a Globo passa. Eu estou duvidando até do futebol que a Globo passa. Estou duvidando. Por quê? Quando o Brasil está numa merda, acontece uma merda no Brasil, a Polícia Federal prende alguém, o que eles fazem? Vão lá, pegam a seleção brasileira, colocam em primeiro lugar e classificam ela para a Copa do Mundo de 2018 lá na Rússia. Aí todo mundo fica feliz. Não, que estamos na Rússia, estamos classificados. Aí toca a música brasileira de futebol em russo. Aquela coisa tal, aquela felicidade, aquela festa toda. E é isso aí. É emburrecendo os brasileiros. De que ir baixo, as pessoas que assistem essas coisas não conseguem evoluir. Ficam estagnadas naquilo ali. Aí vai para o Facebook, para o WhatsApp e fica ali comentando algo inútil. Inútil. Esse é o perfil do brasileiro. Comentar algo inútil. Compartilhar bosta, compartilhar merda. É isso que o povo brasileiro faz. Infelizmente está massificado no cérebro das pessoas. Enquanto você não se libertar dessas correntes que a mídia manipuladora te prendeu, você nunca vai enxergar a verdade. Porque é fácil manipular as pessoas. Eles têm planos para manipular as pessoas. Eles têm planos para isso. E você acaba cedendo. Porque é legal, porque é divertido. Tem fofoca, tem picuinha. Ah, eu adoro uma picuinha. Adoro uma fofoca. Eu adoro assistir uma baixaria, um barraco. É como você... Como posso dizer? É como você define o que está ao redor da sua vida. Você gosta de baixaria? Gosta de fofoca? Gosta de quebrar barraco? Ver o barraco quebrar? É isso que você gosta. Se você é uma pessoa que assiste o Big Brother, você tem menos miolo do que um pão. Essa é a verdade que eu tenho para dizer por você. É isso que eu tenho para dizer por você.